É uma honra para nós ter estudantes jovens que realmente querem saber como funciona a política, como funciona a boa política, como funciona a boa política. Então aqui eu fiz questão de trazê-los a esse plenário para conhecer Vossa Excelência e os outros parlamentares. Presidente Gilberto. Você se enrolar numa bandeira para enganar as pessoas? Seja brasileiro, seja homem, rapaz! Seja homem, seja brasileiro, seja covarde! Nós estamos numa sessão, inclusive agora, agora, recebendo visitantes estrangeiros nessa casa e nós gostaríamos que, eu sei que isso é do parlamento, mas eu vou pedir, eu vou pedir aí muita tranquilidade, muita tranquilidade aos senhores, não vamos deixar aqueles que nos visitam levar essa imagem. Como funciona a boa política? Tá bom!